O porra dessa moto não é mais... mais forte né cara, tem um rosto tão da hora velho É essa? É o final dela né? É a ninjinha? O final dela é o final da ninja praticamente Ela dá o que? 100 e 210? Eu dei 227 cara 227? É, eu faço a missa, moto Tão cara Bom dia né? Uma moto bonitona É o painel da Fazer mano É, vamos A Fazer 600 Para Aí ó Eu só tremei ali Ai meu ovo Vai na frente hein Pode ir na frente Um dólar Tome ó A Ai O coronário tá de xj XJ do Renan Stavari, tá vindo aí com a minha ninjinha. Nossa Senhora, isso aqui é bom. Vamos lá. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Vamos salvar ele, irmão.